E aí pessoal, beleza? Olha só pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês aqui um drone muito bacana que é o XT6, ele já vem nessa caserzinha aqui pessoal e também tem o modelo que vem na caixinha, tá bom? Vai ficar aqui do lado aqui, o da caixinha, mas eu vou apresentar para vocês esse aqui, esse aqui da case, eu achei muito bacana, né? A qualidade aqui que me surpreendeu aqui. Ele vem de uma formazinha pessoal, bem fechadinho, bem embaladinho, vou mostrar para vocês aqui, pessoal, ele vem fechadinho assim, ó, que é o normal dele, né? Primeiro você abre essas perninhas da frente, por causa do trem de pouso, né? E depois você abre as perninhas de trás, olha só que bacana, ele vem uma camerazinha, né? Aproximar para vocês ver que é a câmera, né? Vem os LEDs e na frente a gente vai ligar aqui para mostrar para vocês ainda nesse vídeo, né? Bacana o dronezinho e essa é a bateria dele. Ela vem bem encaixadinha, não corre risco de soltar em voo, muito bacana pessoal, olha o que você vê aí, colocar ele aqui, vou apresentar aqui para vocês aqui o rádio controlador, onde você pode estar pegando o celular, né? Colocando aqui, já vou fazer a demonstração para vocês aqui já. Pessoal, esse dronezinho é muito bacana, por quê? Porque ele tem o modo de decolar automático, né? Você aperta aqui, ele decola sozinho, é lógico que depois você vai pegar o controle dele, né? Ele tem esse botãozinho aqui que é de pousar, aonde ele estiver voando, se apertar aqui ele vai pousar lentamente, né? Para não danificá-lo. Tem esse botãozinho aqui que é o retorno, né? Eu recomendo se você estiver muito perto, não acionar esse botãozinho que ele vai vir de uma vez para você, tá bom? Só quando estiver mais um pouco longe. E aqui, esse botãozinho aqui é o modo sem cabeça, né? Que, o que que acontece? O que é o modo sem cabeça? Nem eu sabia que um colega aqui que me explicou. O modo sem cabeça é o seguinte, é, quem é piloto de dono aí já, já, já conhece mais ou menos como funciona a direção do drone, né? O jeito certo de você estar decolando, é sempre com controle virado para, para a bundinha do drone, entendeu? Que aí você vai ter a, o controle certo, que é para frente, para trás, é, esquerda, direita. E esse modo sem cabeça, o que acontece? Quando o modo sem cabeça está ativado, é, se você virou ele de direção, é, se você apertar ele para frente, para trás, ele vai continuar fazendo assim, mesmo de lado. Não sei se vai dar para vocês entenderem direito aí minha explicação, mas, é mais ou menos isso. Eu tenho aqui também, pessoal, esse botão aqui que fica do lado esquerdo, né? Na parte da frente do controle, é, que, é, que, é a velocidade do drone. O que é a velocidade do drone? Ele tem três velocidades. Ele tem a velocidade normal, se você apertar aqui uma vez, ele vai ficar um pouco mais rápido, e se você apertar mais uma vez, ele vai ficar mais rápido ainda. Então, são três estágios de velocidade, certo? Também temos esse modo aqui, pessoal, esse botãozinho do lado direito, que é o, ele dá um giro 360, ele dá tipo uma cambalhota e vira, entendeu? É, a gente vai, vai fazer a explicação no, no vídeo de voo dele aí, tá bom? Então, o que eu achei bacana também, pessoal, que tem a opção aqui, ó, vou abrir aqui para vocês verem aqui, temos a opção, né? É opcional, viu, pessoal? Lembrando que é opcional. É, ele vem com três baterias também, viu? Isso é opcional. Olha para vocês verem, o bacana é que você já pode guardar as baterias aqui no rádio, olha só, que bacana. Então, isso aqui é opcional, pessoal, ele vem com uma, duas ou três baterias, depende aí de como você vai querer aí. Eu recomendo vocês comprar com, com as três baterias, para fazer, fazer voos bacanas, entendeu? Enquanto a descarregou, você tem mais para brincar aí, tá bom? Então, lembrando uma coisa também, pessoal, é, aqui, é, não coloca a bateria para carregar depois que você terminou de voar, viu? Tem que esperar ela esfriar um pouco, porque aí você danifica a bateria, senão você danifica a bateria e ela diminui o tempo de vida útil dela, tá bom? Então, eu achei muito bacana, só encaixar aqui, encaixou aqui, fechou, é isso aí, pessoal, mostrar aqui para vocês aqui, o que vem mais aqui, né, nele, né, vem o manual, é, eu já tinha até aberto aqui o manual, o manual, ele vem em, em chinês, né, como sempre, a maioria das coisas vem em chinês, e em inglês, tá bom? Tem vários aplicativos aí, pessoal, que você baixa aí, que através de foto aí, você bate a foto das páginas aí em inglês, e aí, o próprio aplicativo traduz para vocês, aí te facilita muito você ler o manual, tá bom? Então, veio o manual, é, também veio esse pacotinho aqui com, vamos ver o que veio aqui, é, chave de fenda, muito útil, né, é, carregador, carregador, pessoal, para você estar recarregando suas baterias, né, carregador, né, é, é um carregador USB, você conecta aqui, e pode estar fazendo o carregamento de suas baterias. O rádio, pessoal, funciona com apenas três pilhas palitos, tá bom? Duas hélices reservas, né, caso você quebra seu drone aí, pessoal, lembrando, ele é muito resistente, viu? É, na hora que você estiver voando aí, ele vai bater na parede, vai cair no chão, você não, não se assuste não, porque ele é muito resistente, tá? Ele já veio feito para iniciante mesmo, é, são duas, duas hélices, lembrando que cada hélice, pessoal, tem uma posição, viu? Não coloca a hélice trocada, não, vai ter a letrinha aqui embaixo, ó. Pessoal, como eu disse aí, as hélices, elas têm, elas têm as posições certas, viu? Elas são aqui, marcadas aqui, ó, não vai dar para ver no vídeo aí, pessoal, porque a câmera não está boa de focar, mas vai ter aqui, ó, um cantinho aqui, ó, é, são as letras A e as letras B, entendeu? Então, as hélices B, vocês colocam na B, né, e as hélices A, você coloca na, na, nos motores A. É isso aí, mais ou menos isso aí. Também vem, pessoal, os protetores de hélices, você só encaixa aqui, ó, e faz o seu voo com mais segurança, tá vendo? Encaixou, quer voar sem as hélices, sem os protetores, sem as hélices, sem as hélices, tem como voar, não. Sem os protetores, quer voar com os protetores, encaixa aqui. Então é isso, pessoal, aqui eu expliquei aqui mais aqui o, como o drone funciona, né, é, as utilidades aqui no controle, né, os modos, né, é, decolagem automática, pulso automático, modos sem cabeça, é, retorno, né, de decolagem. E essas setinhas aqui, eu acho que eu não expliquei, eu vou explicar agora. São, é o seguinte, pessoal, elas são setas direcionais. Caso o seu drone tá indo muito pra esquerda, aí você aperta a setinha da direita. Caso ele tá indo muito pra frente, você aperta de trás. Caso ele tá indo muito pra direita, você aperta pra esquerda até ele estabilizar. Tá bom? A gente vai agora pro, pro vídeo teste dele voando aí, pessoal, beleza? Camerazinha também aqui, ó, vamos ajudar vocês a instalar o aplicativo também pra ver a imagem em tempo real aqui na câmera, tá bom? Vamos agora, pessoal, pra conexão da câmera no celular, né, ela é uma conexão via Wi-Fi, né? Primeiro você vai instalar esse aplicativo, pessoal, minha câmera não está focando, você vai instalar esse aplicativo. É, é, KYFPV, esse aplicativo aqui, ó. Baixou no Play Store, você vai ligar seu drone, ligou seu drone. Sem bateria não liga. Pera aí, pessoal, sem bateria não liga, viu? Colocou a bateria, tirar aqui essas pecinhas. Ligou seu drone. Vai lá na rede Wi-Fi do seu celular. Vai aparecer aqui, pessoal, já apareceu aqui, ó. KY4K. Esse aqui vai ser seu drone. Você vai conectar. Conectou, pessoal, conectou aqui, você volta lá no aplicativo. Abre o aplicativo. Você vai manter a rede. E vai apertar Start. Apertou Start, você já vai estar vendo a imagem na câmera. Aqui está dando para ver muito a qualidade, pois está muito claro aqui dentro, pessoal. Mas já já vocês vão ver ali fora, ali. Só um minuto que eu saí lá fora. Aí, pessoal, drone conectado. Vocês estão vendo aí a imagem da câmera, né? No seu celular. Ó. Vamos fazer aquele voozinho teste aqui agora. Bateria conectada. Vamos lá. Ensinar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Primeiro. Que eu esqueci de ensinar. Espera aí. Pessoal. Pessoal, primeiro vocês vão ligar o controle. Ou o drone, tanto faz. Ou o drone, ou o controle, tanto faz. Vocês ligarem primeiro. Você vê que ele está piscando, pessoal. Para você conectar o rádio no drone, você vai para cima, para baixo. Parou de piscar. Conectou. Vocês viram aí, né? Conectou. Aqui a bateria estava fraca. Aí, pessoal, vocês viram o drone bem estável. Ó. Vamos lá. Vou mais um pouquinho. Conectou. Eu botei ele aí, ó. Vocês viram que é um dronezinho bem estável, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.